O que era como o seu domingo? Tô pirata, eu vi o meu papo Não vou ser assim pra me errar, vai ir Pra, 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 da boca Tá tudo errado, fica onde vai Passa pra tocar, de novo eu sei o seu passado Você vai se pegar, com a bunda de casa E hoje a conversa, com a sua espiritualidade E hoje a conversa